Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje aí vamos falar as novidades que vai chegar amanhã no Dragon Ball Legends, beleza? Algumas novidades aí já confirmadas e algumas previsões aí, show? Mas antes do vídeo já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos! Caraca, errei, mas vamos que vamos! Se liga rapaziada, se inscreve no canal porque hoje, hoje ainda, 11 horas da noite, tem a live do Datamining e aí a gente vai confirmar todas as novidades em primeira mão, ao vivo, na live do Datamining, beleza? Então se inscreve no canal aí para você não perder, 11 horas da noite, novidades ao vivo do Dragon Ball Legends aqui no canal, beleza? Então vamos começar aí falando do Gokuzinho que você já está vendo na foto aí, personagem grátis, Gokuzinho aí chegando, Gokuzinho GT, personagem de evento, você vai completar o evento, vai conseguir pegar ele, show, Gokuzinho aí da tag GT. Isso já é uma expectativa aí para o Legends Festival que acontece no final do mês, então possivelmente aí já, vamos dizer assim, que já deu uma pista do banner do Legends Festival que pode ser tag GT aí, pode ser Godita, Super Saiyan 4, pode ser Goku, Vegeta, Super Saiyan 4, troca, troca. E aí a gente vai ver no Legends Festival, beleza? Mas Gokuzinho GT aí chegando para ajudar na tag GT, o brabo, a lenda. E novo banner, cara, novo banner também pode chegar amanhã e eu acredito que vai ser a volta do Goku Extinto Superior Completo para fazer o pessoal gastar, até porque o Legends Festival está chegando, então eles vão fazer de tudo para a gente gastar antes do Legends Festival, que já é no final do mês agora. Então eu acho que a volta do Goku Extinto Superior Completo pode ser já amanhã, beleza? Eventos, galera. Então, eventos a gente não tem nada confirmado ainda de eventos, mas possivelmente pode aparecer um novo evento de Zenkai, entendeu? Pode ser anunciado um novo evento de Zenkai e um novo personagem de Zenkai de evento. Vamos ver aí. Comentem aí qual personagem que você quer que receba Zenkai. Show! E cristais, galera. Cristais aí, PVP. Para a galera que está jogando aí PVP, vai conseguir bastante cristais. Se você não completou o PVP, quer dizer, não jogou PVP essa semana aí, pô mano, sinto muito, mas PVP está dando bastante cristais aí. Comenta aí qual foi o seu ranking, o final do seu ranking aí nessa temporada. A temporada acaba hoje, então entra lá no PVP, joga com mais partidinhas aí para você conseguir pegar pelo menos alguns cristais lá, beleza? Deixa nos comentários qual foi o seu ranking final do PVP. Então é basicamente isso. As novidades confirmadas é o Goku aí, é o Gocuzinho, beleza? Então a gente tem que aguardar aí mais coisas na live do Datamine. Então eu espero vocês na live do Datamine a partir de 11 horas da noite. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, até a próxima. É nóis!